Música Tem muita gente que não sabe, mas um dos tratamentos que hoje Vem sendo aplicado com muito resultado em animais É a acupuntura E o doutor Érico Rezende Ele é uma das especialidades Doutor Érico, a gente está aqui agora Você está atendendo a Lola O que está acontecendo com a Lola, Érico? A Lola é uma cachorrinha de em torno de 4 anos E ela já tem um probleminha de articulação coxa femoral Joelho, coluna Acaba sobrecarregando muito nesses episódios de frio E às vezes ela tem umas dorzinhas que a gente vem tratando Ela tem uns episódios de vômito também Sem um diagnóstico muito definido A gente acredita também na parte psicológica E a acupuntura, a homeopatia também A gente está associando o tratamento da acupuntura e a homeopatia E está tendo um sucesso bem legal A gente está mantendo ela com poucos medicamentos Praticamente mais nessa linha natural Mexemos na alimentação E ela tem respondido super bem Ela está começando um tratamento semanal com a acupuntura E diariamente tem a homeopatia que ela vai começar a tomar em casa também Que tipo de problemas que pode acontecer com o animal Que você recomenda a acupuntura? Na verdade a gente pode utilizar tanto a acupuntura como a homeopatia Em praticamente todas as patologias Em algumas situações a gente faz um tratamento só com um tipo de terapia E muitas vezes a gente associa a alopatia Um tratamento para dor A gente faz toda uma associação de terapias aí Para ter um resultado melhor para o animal E até principalmente naqueles animais mais velhinhos Onde você tem um comprometimento de fígado, de rim, de coração A gente prioriza ainda mais esses tratamentos naturais O resultado da acupuntura eu conheço bem assim A parte quando afeta o andar do animal Sinomose, sequela Isso eu já vi casos que a acupuntura recupera Existe uma probabilidade grande Mas outros eu não conhecia tanto Para mim ela funcionava só nesse caso O animal tem algum problema para andar Algum problema de coluna Mas pelo que você está falando Existem vários outros problemas Que ela dá um resultado No ser humano ela dá um resultado muito legal Eu acredito que no ser humano No animal deve ser mais ainda Maior ainda o resultado Com certeza A gente assim Grande parte dos nossos pacientes Estão relacionados com doenças Ósseas, musculares Principalmente aparelho locomotor Parte neurológica, tudo Mas a gente pode associar com qualquer outro tipo de tratamento Na maioria das doenças a gente pode utilizar sim E tem um resultado super legal E o período? No caso da Lola Ela faz isso aí uma vez por semana Durante quanto tempo Conforme ela for melhorando Como é que é o tratamento? Isso, o tratamento dela é semanal Com a aplicação da acupuntura A gente passa algumas massagens Para ser feita em casa E a homeopatia auxiliando diariamente também Você já teve casos, Zérico Que você pegou de animal Isso é um testemunho de animal Bem derrubado Que não andava Que você conseguiu um resultado Praticamente de 100% É, a gente sempre prioriza O diagnóstico bem feito do caso Para saber se realmente tem aquela indicação Se vai dar uma resposta legal Ou se porventura tem um tratamento cirúrgico Ou com outra terapia que seja mais eficiente A gente também recomenda Mas a gente tem grandes surpresas No tratamento com a acupuntura Com a homeopatia E que traz bastante alegria para a gente Com certeza A acupuntura não é uma coisa recente em animal não Pelo que eu andei pesquisando aí Isso existe desde a época da China Nos cavalos lá dos imperadores Já era usada a acupuntura E isso talvez não seja tão conhecido Porque animais pequenos não tem tanto tempo Como é que foi essa evolução? Você sabe explicar para a gente? É, na verdade a técnica é bem antiga É milenar E para o Brasil é uma coisa um pouco mais recente E vem ganhando espaço cada dia mais Com os tratamentos com sucesso que andam acontecendo E a divulgação até da mídia A procura por terapias mais naturais Tudo isso tem dado grande força para a acupuntura Para a homeopatia Para essas terapias mais ditas complementares Alternativas Você trabalha aqui Você falou acupuntura, homeopatia Tem mais alguma outra terapia que a gente fala alternativa? Na verdade eu gosto bastante de fitoterapia também A fitoterapia brasileira Principalmente não trabalho com a fitoterapia chinesa Que é uma alternativa para muitas medicações A gente consegue bons resultados aí sim Hoje, os animais hoje estão apresentando doenças Que praticamente o que tem no ser humano Acaba acontecendo no animal Acho que até o Dr. Lucas comentou isso Que ele acaba convivendo no mesmo ambiente que a gente A poluição Quer dizer, N fatores aí Que eles hoje estão apresentando doenças Que antes era no ser humano O animal hoje tem Mas os tratamentos também Quer dizer, o que existe praticamente para o ser humano Tem para o animal hoje também, né? Com certeza Na verdade a medicina veterinária Ela está andando lado a lado a medicina humana E tudo que se tem de opção No sentido de diagnóstico De tratamento para o ser humano A medicina veterinária está praticamente junto Com essas opções Isso é legal, gente Olha, o seu cachorro tem um probleminha Tinha uma época que as pessoas achavam assim Faz uma consulta Ele dá uma consulta básica Eu não tenho Mas sempre tem que estar procurando um recurso Eu acho que hoje existe muitas alternativas No caso, se dizer assim Não tem mais Meu animal não tem mais jeito Não Procura que tem Tem coisa que A gente vai estar falando muitas outras novidades aqui Que o pessoal não conhece Mas tem que procurar A acupuntura é uma delas Eu sou assim Fã tanto para mim como para animal Eu já acompanhei casos Já tive um animal Que teve uma recuperação Através da acupuntura E é uma coisa que eu quero também Estar mostrando mais a fundo Eu sei que você tem Uns vídeos de experiência Antes e depois E a cada dia que passa A gente está se especializando mais Nessas técnicas novas E a cada doença A gente procura dar o melhor Da especialidade para cada animal Para ter uma qualidade de vida Para ter um bem estar Para o animal não sentir dor É isso que a gente espera do tratamento Animal é vida Tem que ser sempre muito bem tratado E sempre está procurando o melhor Sempre procurando alternativas Então Hoje você conheceu a acupuntura Nos próximos A gente vai estar mostrando outros A gente está falando da fitoterapia Eu sei que tem fisioterapia também aqui Tem uma piscina ali Só para os cachorros Fazer fisioterapia Não é isso? E a gente vai estar mostrando para vocês Então por enquanto A Lola está bem melhor Está recuperando E vai continuar E a gente vai estar mostrando Sempre alguma coisa diferente Agradeço ao doutor Érico aqui E a Lola Por ter sido a nossa A nossa figura principal Não é Lola? Obrigada Viu doutor Érico?